Música Nós temos aqui um grande time que hoje, vamos dizer assim, o melhor do Brasil, que é o Arsenal, que vai sim poder utilizar aqui, nós vamos encher também essa praça esportiva com o outro público, também um público diferenciado, não aquele do futebol tradicional, mas aquele do futebol americano que hoje está ganhando corpo e está também buscando o seu espaço. O que é o Arsenal foi fundado em 2006, tem sete anos, e começou com um grupo de amigos se encontrando para jogar uma pelada, na verdade. O nosso presidente, quando viajou para os Estados Unidos, trouxe uma bola de futebol americano, e aí falou para a galera que ia, vamos jogar, vamos combinar de se encontrar, quando chegaram tinha uma bola oval e não arredonda. E assim começou, foi juntando gente todo final de semana, e em 2006, com um número já legal de pessoas, a gente fez o primeiro campeonato. Todos os estados, todas as obras para a Copa estão sendo referência de organização, referência de desenvolvimento para a cidade. Então, a gente ter a oportunidade de jogar numa arena, padrão Copa do Mundo, padrão FIFA, sendo um time de futebol americano, que é um esporte ainda que está crescendo no Brasil, com certeza vai ajudar muito, tanto o crescimento do esporte, como para o nosso time aqui, no reconhecimento, na busca de apoio, busca de patrocínio. Eu tive o privilégio de ser o primeiro brasileiro a jogar profissionalmente nos Estados Unidos. Eu fui descobrir isso quando eu já estava lá. Gringo não consegue falar Cuiabá, fala diferente, mas foi uma das partes divertidas também. Sempre que a gente conversava, eu comentava que ia ter a Copa do Mundo aqui em 2014, eles já estavam sabendo, e já falavam Rio de Janeiro, São Paulo, como as cidades principais. E aí eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. E aí eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Eu falava que na cidade de onde eu venho também ia ter a Copa do Mundo. Obrigado.